Seja bem-vindo ao Repórter Justiça. Oi, o programa de hoje vai falar sobre segurança no trabalho. E nós vamos mostrar que quando segurança ou procedimentos falham, isso pode transformar a vida de trabalhadores. Muitas pessoas perderam o emprego e carregam as sequelas físicas e psicológicas para a vida inteira. Além disso, tem de recorrer à justiça para garantir direitos. Cristiano, eu vou contar a história de um trabalhador que perdeu o braço porque um colega de serviço acionou uma máquina no momento em que ela não deveria ter sido ligada. Já eu vou contar a história incrível de um homem que estava trabalhando e caiu 37 metros de altura. Ele viveu para contar a história. Essa é impressionante mesmo. Fique com a gente, porque o Repórter Justiça começa agora. É a primeira vez que José Hamilton se senta em uma das mais de 72 mil cadeiras do Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha. Orgulhoso, ele mostra o que ajudou a construir. Mas atrás das arquibancadas, tudo muda. O orgulho dá lugar à tristeza. O José Hamilton trabalhava como pedreiro aqui no Estádio Mané Garrincha. No dia 6 de agosto de 2012, às 5 horas e 40 minutos da tarde, ele e outros amigos trabalhavam nesta viga de concreto. José Hamilton estava lá na ponta, lá em cima. Houve um problema e ele caiu. 37 metros de altura. No lugar onde ele está agora. José Hamilton não se lembra de mais nada. Só do momento em que acordou no hospital. Você não ouviu errado, não. 37 metros de queda livre. José Hamilton e os amigos pararam em cima do cimento fresco, que estava na viga que já havia caído. Foi o que ajudou o pedreiro a se salvar. José Hamilton aumentou as estatísticas já alarmantes de acidentes de trabalho no Brasil. São 700 mil acidentes por ano, segundo dados da Previdência Social e do Ministério do Trabalho. Outro levantamento, só que do Ministério da Fazenda, mostrou que entre 2012 e 2016 foram registrados 3,5 milhões de ocorrências de acidentes de trabalho nos 26 estados e no Distrito Federal. Todo acidente de trabalho deve ser registrado, mesmo os de menor gravidade. Os registros vão gerar estatísticas, que vão ser levadas em consideração na hora de aplicar políticas necessárias para cada setor. O da construção civil, por exemplo, é um dos mais problemáticos. Isso porque a maior parte dos operários está em pequenas construções, onde a segurança não é prioridade. O acidente de trabalho é o que acontece no ambiente de trabalho ou durante o horário de trabalho, enquanto a pessoa estiver à disposição do empregador. Os registros de acidentes de trabalho, normalmente, têm como causa o descuido, a falta de equipamentos de segurança ou jornada exaustiva. O José Hamilton conta que estava há quase 12 horas no trabalho. Como os outros 5 mil operários da obra, não ganhava salário mensal, e sim por hora trabalhada. Na prática, é como se ele já tivesse feito 4 horas e meia extras. Acontece muito, muito acidente de trabalho nas horas extras, porque o trabalhador já está cansado, o raciocínio fica mais lento, naturalmente. O repórter justiça convidou o advogado Marconi Vieira para uma conversa com o José Hamilton. Ouviu do operário detalhes de como foi o acidente. Pela narrativa dele, ele não teve participação direta nenhuma no acidente. Ele estava usando os equipamentos, se fixou conforme foi orientado a fazê-lo. A empresa poderia ter adotado outras medidas de segurança, de proteção ao trabalhador, como ele mesmo narrou, fixando um cabo acima da estrutura onde ele estava, e outros mecanismos de segurança. Nós ouvimos também um auditor fiscal do trabalho sobre a legislação brasileira. Existem normas regulamentadoras, as NRs, que estabelecem procedimentos de segurança e medicina do trabalho que devem ser observados e atendidos por empresas públicas e privadas, e órgãos do governo que tenham funcionários regidos pela CLT, a consolidação das leis do trabalho. As normas regulamentadoras de segurança e saúde são especificamente voltadas para a prevenção, tanto de acidentes como de doenças. Nós temos 36 normas que tratam de diversos assuntos e algumas normas tratam de alguns setores. Por exemplo, a NR18 trata especificamente da construção civil. A NR18 prevê, por exemplo, que a alternativa às plataformas secundárias de proteção devem ser instaladas redes de proteção como parte de um sistema que limita a queda de alturas, composto ainda por cordas, amarrações e ganchos. Depois de sair do hospital, José Hamilton voltou a vestir o uniforme laranja, mas não na função de pedreiro. Foi deslocado para um trabalho que exigia menos esforço. Depois de encerrar a obra, deixou o emprego. Se sente prejudicado. Hoje eu não consigo mais empregar em empresa nenhuma, porque quando pede para mim fazer um exame, ou seja, tirar o raio-x do meu corpo, eles já veem logo que eu tenho um problema na coluna. Então, eles não me pegam. Eu me sinto com o cóccix aberto, eu tenho três discos na coluna, esse é a mão esquerda minha. Eu não aguento pegar alguma coisa pesada, tipo uma sacola com a compra. Eu não aguento muito tempo, porque eu já sinto os nervos do dedo doendo. Fora a minha cabeça que foi aberta, pegou 30 pontos. E eu fico tonto, muitas das vezes, quando o sol está muito quente, eu fico tonto, fico vendo a celezeira assim. A reforma do Mané Garrincha começou em 2010 e demorou três anos. O Ministério Público do Trabalho registrou 60 acidentes durante esse período. Dois se destacaram pela gravidade. O do José Hamilton e outro, que resultou na morte de um operário de 21 anos. O consórcio de empresas que tocou a obra do Mané Garrincha foi desfeito. Uma delas, a Andrade Gutierrez, diz que não comenta o assunto. Outra, a Via Engenharia, não respondeu aos nossos contatos. Se eu tivesse morrido, quem poderia estar cuidando da minha filha, dos meus filhos? Alexandre, agora você tem uma nova história para contar para a gente sobre acidentes de trabalho, né? Cristiano, nós vamos contar agora uma história inusitada. E para quem viveu, esta profissional de saúde que está na minha frente aqui, traumática também. Ela se acidentou durante o trabalho numa unidade de saúde. A gente decidiu proteger a identidade dela para que ela não sofra nenhum tipo de retaliação. Como é que foi o dia em que isso aconteceu? Eu estava num dia normal de trabalho e eu fui fazer o descarte de uma caixa de material de pérfuro cortantes. E eu me furei com uma agulha que estava transfixada na lateral da caixa. Havia o risco de contrair uma sífilis, uma hepatite e um HIV. A partir daí, a trabalhadora precisava imediatamente de remédios. Ela teve que correr até uma unidade de atendimento de pronto-socorro para conseguir a liberação de um coquetel de medicamentos por um médico. Eu tinha duas horas para iniciar o tratamento e o médico que me atendeu, ele não tinha nem preparo para me fornecer essa medicação. E você estava correndo contra o tempo? Contra o tempo, né? Na verdade, eu coloquei o comprimido na boca quando faltava um minuto para completar duas horas que eu tinha me acidentado. Então, durante todo esse tempo, nem foi esse médico que me prescreveu. Eu tive que ir atrás de um outro médico que se dispusesse a prescrever. Que também não sabia o protocolo e a gente olhou na internet. Na conclusão de quem viveu esse pesadelo, descaso com o profissional e falta de condições adequadas, material de trabalho mais barato e péssimo. A caixa de descarte é o exemplo do que não deveria ser usado nessa área. De acordo com a norma regulamentadora número 5 do Ministério do Trabalho e Emprego, a instalação da CIPA, sigla para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É uma das formas de se prevenir acidentes no local de trabalho e doenças decorrentes da atividade exercida. A comissão deve ser instalada nas empresas públicas, privadas, sociedades de economia mista, órgãos do governo, associações, cooperativas e entidades com funcionários regidos pela CLT. Para compor a CIPA, funcionários são eleitos para dirigir a comissão. E além de organizar um ambiente seguro, são responsáveis por treinar outros trabalhadores. Na teoria, todos teriam força de argumentar com as empresas sobre a qualidade de determinado material adotado, por exemplo. Não tinha lá nenhum material que não era autorizado a ser colocado ali, eram agulhas. Então era uma caixa de péssima qualidade. E essa caixa não foi trocada depois. E o acidente de trabalho deixou sequelas. Teve sequela psicológica, emocional. Eu tive que fazer um tratamento para a depressão, que eu faço até hoje, porque eu só chorava. Eu tinha muitos pesadelos, eu achava que eu ia morrer. No próximo bloco, Cristiano Oliveira mostra que o atropelamento de uma trabalhadora a caminho do serviço, pela lei, não é mais considerado um acidente de trabalho. Saiba por que, em instantes. O repórter Justiça volta já. Depois de trabalhar o dia inteiro, dona da chicléia andava por este caminho de terra até a parada de ônibus, um quilômetro de distância. Ela atravessava duas pistas e se aventurava em um descampado, ao lado de torres de energia, até chegar ao destino. Já na parada, descansava enquanto esperava o ônibus chegar. Vamos voltar ao dia 7 de novembro de 2012. Seria só mais um, como outro qualquer. Mas foi o dia em que a vida da auxiliar de coordenação escolar mudou para sempre. Essa mudança aconteceu quando dona da chicléia pôs os pés na rua. Estava distraída na hora do rush. Foi atropelada, teve ossos quebrados e foi levada às pressas ao hospital. Ainda sente dores no lado esquerdo do corpo, onde foi atingida pelo carro. Desde o dedão do pé até aqui no pescoço, né? O braço, como quebrou, ele não aguenta muito esforço, muito carregar peso, essas coisas. Não dá conta, porque dói muito. Se eu faço uma faxina em casa, no dia seguinte eu já não dou conta de fazer mais nada, porque o corpo inteiro fica doente. Até 11 de novembro deste ano, quando entrou em vigor a reforma trabalhista, o que aconteceu com a dona da chicléia era considerado acidente de trabalho, porque o tempo despendido pela pessoa até o local de trabalho e o retorno por qualquer meio de transporte fazia parte da jornada. Eu abro um parêntese para explicar isso. Anteriormente, a Lei nº 8.213, de 91, que trata dos planos de benefícios da Previdência Social, tinha no artigo 21 as circunstâncias que caracterizavam acidentes de trabalho. Uma delas estava na linha D, do inciso 4, o percurso do trabalho para casa ou de casa para o trabalho. Só que esse foi um dos pontos que mudaram com a reforma trabalhista. O trajeto casa-trabalho e trabalho-casa agora não conta mais com essa jornada. Já na época do acidente, a empresa não quis arcar com o que era direito da trabalhadora. Por isso, ela teve de recorrer à justiça. No meu caso, a justiça foi feita e eu consegui ganhar, ganhei o processo. Estou aguardando agora só a liberação. A vida da auxiliar de coordenação escolar não voltou ao que era antes do acidente. Além das dores, ficou o trauma. O trauma que fica é de a gente ficar mais esperto na hora de atravessar a rua de novo, né? Porque, no meu caso, eu sobrevivi, mas muitas pessoas não sobrevivem quando atravessam a rua. Então, tem que ficar ligado, tem que ficar esperto, porque agora eu fiquei. Meus filhos já ficaram também por conta do meu acidente. Então, tem que ficar esperto na hora de atravessar. O único trauma que eu tenho mais é esse mesmo. Quase 30 anos juntos. E agora, o casal Francisco e João têm de lidar com uma realidade nova. Ele perdeu a mão e o antebraço direito em um acidente de trabalho com uma máquina agrícola. A gente tem que alertar todo mundo, né, que trabalha com esse tipo de... Principalmente com esse tipo de máquina, né? É uma máquina muito perigosa. Elas são elétricas, o que eu estou falando. É uma coisa que a pessoa tem que ter muita atenção. E nos rincões desse país, no interior, onde estão muitas das empresas rurais, fazendas, Brasil afora, a presença de auditores com a missão de fiscalizar não é frequente. É, o meio rural sempre foi uma dificuldade, mas nos últimos anos tem tido queda, assim, nos números de ações fiscais. E o acesso é difícil. Então, a gente tem a questão dos veículos, mas também dos motoristas. É que até o auditor poderia dirigir, em muitos casos, muito frequentemente dirige, mas ultimamente a gente tem ficado mais preocupado com as questões de segurança, com as questões de, às vezes, até falta de seguro dos veículos, que aí sobra para o auditor se houver um acidente. Fiscalização não tem. Hoje, para pedir uma fiscalização, tinha que pedir via justiça e não é fácil, certo? E aí a gente tem que ir lá, porque, assim, até os fiscais do trabalho não é fácil para entrar nessas propriedades. Veja lá, nós que somos sindicalistas, né? Então, nós não temos esse poder de, assim, entrar. Se no Distrito Federal acontece isso, junto todo o poder, né? Todos os poderes estão no Distrito Federal, veja lá fora do Distrito Federal o que acontece nos outros estados, né? Do nosso Brasil, que nem fiscalização, as pessoas morrem lá no trabalho e fica por isso mesmo. O número de fiscalizações está baixo. Isso é verdade. Então, falta fiscalização? Falta. Só que isso não explica totalmente a situação dos acidentes graves e fatais que ocorrem. E no próximo bloco, o seu João revela quem foi o culpado por ele ter perdido o braço. E Cristiano Oliveira mostra como vive a dona Edenilde, que soube pela televisão que tinha se tornado viúva por causa de um acidente de trabalho. O repórter Justiça volta já. No bloco anterior, você começou a conhecer a história do seu João. Ele perdeu a mão e o antebraço direito em uma máquina de secagem de grãos na fazenda, onde trabalhava no Distrito Federal. Nesse tipo de ocorrência, a pergunta é direta. De quem foi a responsabilidade, a culpa, pelo acidente de trabalho? Eu que comandava as máquinas e estava fazendo manutenção nessas máquinas. E um companheiro de serviço foi lá me ajudar. Falei para ele que ia lá limpar ela. Aí, no ocorrido disso, quando eu comecei a limpar ela, ele ligou a máquina. E aí, aconteceu o acidente, né? João conta que do socorro à recuperação completa, houve uma sequência de erros. Depois do acidente, a própria pessoa que ligou a máquina foi ele que me socorreu. Entendeu? Ninguém assinou o corpo de bombeiro, nem ambulância nenhuma, nem SAMU. Aí me levaram para uma cidade mais longe do que era para ter me levado, né? Que era para a Naltina. Me levaram para Formosa, é uma estrada de chão, 60 quilômetros. Chegou em Formosa, não tinha socorro para mim lá. A ambulância chegou seis horas atrás em Formosa, me disse para a Naltina. Cheguei sete horas da noite para a Naltina. Aí eles me atenderam. Existe uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece como o trabalhador capacitado deve proceder na operação e manutenção de máquinas agrícolas. É a NR31. Ela destaca que devem ser observados os princípios de segurança no uso do equipamento, o procedimento seguro e o sistema de bloqueio de funcionamento das máquinas durante a inspeção ou a manutenção delas. O que parece ter sido a ausência desses processos trouxe um choque para a família do João. Foi muito difícil, principalmente para o meu filho mais novo. Nossa, ele quase morreu. Minha filha, todos os três se tiram muito. Mas eles assim, eles se sentiam muito, tipo assim, com pena do pai dele, né? Vê, poxa, meu pai agora sem um braço, coitadinho, o que é que vai fazer? Como é que vai se virar? O braço não pôde ser reconstituído, foi amputado. João diz que houve erro médico. Na cirurgia, esqueceram linhas dentro do local operado. Foram dois anos de muitas dores e o processo na justiça avançou. O colega que ligou a máquina selou a história. No testemunho, na justiça, disse que foi o João quem pediu para acionar o equipamento. E o trabalhador não conseguiu provar o contrário. Com medo de perder a ação na justiça, se viu obrigado a fazer um acordo com a empresa. Um valor muito menor do que aquele que poderia receber de indenização. Não tinha nada a ver comigo, né? Eu não ia botar meu braço lá, ia lá no painel, ia ligar. Ou pedir para alguém ligar. O João conseguiu apenas um acordo de 160 mil reais de indenização da empresa, em quatro parcelas. O que, segundo ele, não deu nem para comprar uma casa. Eu não trabalho, eu estou aposentado, né? Não é só isso. Eu vivo só da minha aposentadoria. O vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Distrito Federal diz o que, para ele, é o principal motivo de tantos acidentes nas fazendas. Hoje, no Brasil, as pessoas não são qualificadas para o trabalho que eles estão fazendo, né? Às vezes, as pessoas não têm qualificação para pegar uma máquina a qual ele está manuseando. Então, é frequente esse tipo de acidente. Levantamento do Ministério da Fazenda aponta que, entre 2012 e 2016, o afastamento de trabalhadores, depois de se ferirem no trabalho, causou um impacto na economia do país de 22 bilhões de reais. O valor quase dobra quando computados os acidentes em ocupações informais. 40 bilhões de reais. A história que vamos contar agora foi manchete de jornal há três anos e meio. O acidente aconteceu nesta adutora, em uma via que liga Brasília à Taguatinga, cidade do Distrito Federal. Luciano Almeida da Silva tinha 36 anos. Era bombeiro hidráulico e trabalhava para uma empresa prestadora de serviços, a Caesb, a companhia de abastecimento do DF. Tinha 13 anos de experiência, mas naquele dia o conhecimento não ajudaria. Depois de trabalhar por 24 horas seguidas, ele estava prestes a voltar para casa. Mas antes disso, a adutora se rompeu e a pressão da água o jogou para o alto. Luciano e um outro bombeiro caíram no fosso do sistema, já cheio de água. Só o amigo se salvou. A adutora jorrou água na pista por horas, no meio da manhã daquele dia 6 de fevereiro de 2014. A 40 quilômetros de distância, dona Edenilde recebeu uma ligação. Uma funcionária da Companhia de Abastecimento de Brasília avisou que o marido dela havia sofrido um acidente. Nada mais que isso. A confirmação da morte de Luciano chegou no início da tarde. Não foi por outro telefonema. Dona Edenilde soube que havia acabado de se tornar viúva pelo noticiário na TV. Na hora, não sei nem como, nem sei como eu reagi, mas reagi muito mal, muito triste. Dona Edenilde guarda hoje a saudade. A dor ainda não acabou. Porque ele não era só um marido. Ele era meu marido, era meu esposo, meu amigo, um bom pai. Ele era o tudo. Primeiramente, meu Deus, seguramente ele. Então, de hora pra outra, meu mundo sempre me deu aquela vira-volta. Eu tive que ir embora pra... Tive que passar uns tempos lá em Vitória com minha mãe, porque eu não tava aguentando. Depois eu retornei. Porque onde eu for, a minha tristeza vai junto comigo. A viúva diz que a única ajuda que teve na companhia de abastecimento foi o pagamento do enterro. Pediu na justiça indenização por danos morais. Ganhou na primeira instância o direito de receber até o fim da vida, dois terços do valor do salário de Luciano. E uma indenização de 300 mil reais para ela e os dois filhos. O processo ainda aguarda resultado do recurso. Não quero nada de ninguém. Não quero... É mais do que... O que eu tenho de... Meus filhos têm o direito. Não tô pedindo nada pra ninguém. Não tô dando nada de dó. Não vou pra televisão pedir cesta básica, que eu tô com fome. Isso não. Por isso que Deus me deu força pra mim trabalhar. Aprendi com o meu marido. A gente trabalhava junto. É realmente assustador a gente ter a certeza de que o ambiente de trabalho pode ser perigoso, né, Matula? E não só o ambiente, viu, Cristiano? Também pela negligência dos patrões e até o despreparo dos trabalhadores, viu? A legislação brasileira que trata do assunto é moderna. Mas sem a fiscalização adequada, os números das estatísticas só aumentam. E como cobrar mais fiscalização? A gente mostrou que faltam auditores do trabalho, faltam motoristas e até os carros que possam ir até os locais de fiscalização. Aí ficou difícil, né? É a realidade que tem de mudar. Está dado o recado. O nosso programa fica por aqui. Para rever, acesse tvjustiça.jus.br E se você quiser mandar uma sugestão, o nosso e-mail é repórterjustiça.stf.jus.br Tchau. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.